Olha que top isso aqui, espelho plano, atenção, isso cai e você vai acertar tudo. Cai o que professor? Olha só, vou fazer perguntinhas e você me responde. Tranquilo? Primeiro de tudo, esse é o objeto, essa é a imagem. Muito óbvio, eu nem precisaria anotar isso, por que eu não precisaria anotar isso? Porque você sabe que a parte peludinha é onde é atrás o espelho e a parte que não tem pelinho é a parte que reflete. Então só pode que esse aqui seja o objeto e esse aqui seja a imagem. Óbvio, né? Vai lá, se eu pedir para vocês, olha só, se eu pedir para vocês qual é a distância da imagem? A distância da imagem, bom, se o objeto está, vamos contar que isso aqui é em metros, tá pessoal? Metros, metros. Se o objeto está a 3 metros do espelho plano, então a imagem dele também estará a 3 metros do espelho para dentro do espelho, sim ou não? Eu coloquei negativo só para você saber que é atrás do espelho, tranquilo? E os positivos para frente do espelho, muito simples, então a distância da imagem aqui é menos, para dizer que é dentro do espelho, 3 metros, tá? O negativo significa, negativo significa para dentro do espelho, menos 3 metros. Ah, que legal, beleza, professor, que difícil isso, é isso aqui que cai? É, mas não vai cair só isso aqui. Aqui é o seguinte, ó, se o objeto deslocar-se 1 metro para trás, presta bem atenção. Segundo desenho, se o objeto deslocar-se 1 metro para trás, qual a distância do objeto até a imagem dele? Presta bem atenção. Se o objeto se deslocar 1 metro para trás, o objeto se deslocou 1 metro para trás, qual é a distância, qual será a distância da imagem até o objeto? Até o objeto. Qual é essa distância? Se o objeto for 1 metro para trás, pessoal, o que vai acontecer? Esse objeto não vai vir para cá? O objeto vai estar a 4 metros do espelho, sim ou não? Bom, sim, se o objeto vier 1 metro para trás, ele vai estar na posição 4. A imagem vai estar para onde? Vai vir para frente? Não, a imagem vai fazer o quê? Ir para trás também, concordam? Ó, o objeto aqui foi 1 metro para trás, a imagem também vem 1 metro para trás, não é assim? Se o objeto se movimenta, a imagem se movimenta por igual. Se o objeto vai 1 metro para trás, a imagem vai 1 metro para trás também. Professor, está me parecendo fácil, é isso que você quer explicar nessa aula? Não, já chego lá. Olha só, se o objeto se movimenta, a imagem se movimenta igual. Olha só, ele foi 1 metro para trás, a imagem vem 1 metro para trás. Aí a pergunta foi, qual é a distância da imagem até o objeto? Bom, quanto vai dar essa distância? 4 com 4, 8. Está fácil, não é? Não está difícil, não é? Olha, vou fazer a mesma pergunta, só que agora ele vai para o outro lado. Mas não vai mudar nada. Se o objeto for 1 metro para frente, ele vai vir aqui. A que distância o objeto e a imagem estarão um do outro? Bom, se ele vier para cá, o objeto, a imagem também vem 1 metro para frente. Concorda, pessoal? Sim ou não? Sim, né? Então, o objeto estará a 2 metros, o objeto estará a 2 metros espelho e a imagem também vai estar a 2 metros. Qual a distância, então, da imagem até o objeto? Qual essa distância? 2 com 2, 4. 4, né? Não está difícil. Professor, se cair isso aí na prova, eu acho que eu vou entender. Se você não entendeu ainda o que eu acabei de explicar, só volta um pouquinho o vídeo. Sério, você vai entender. Se o objeto vai para frente, a imagem também vai para frente. Se o objeto se aproxima do espelho, a imagem também se aproxima do espelho. Tanto é que se você chegar bem pertinho do espelho, a tua imagem também não vai estar bem pertinho do espelho. Se você vai para trás, a tua imagem não vai para trás. Se você vai mais para trás, todo mundo entendeu. Ai, que simples, professor. Se cair isso aí na prova, eu vou acertar. Sim, o que dá dúvida um pouco, pessoal, preste bem atenção, é quando o espelho se movimenta. E é aqui que eu quero que você seja show de bola. Quando o espelho se movimentar, aí a pergunta... Professor, quando o espelho se movimentar... Vou já dar uma dica para você. Se o espelho se movimenta a um metro, a imagem se movimenta a dois. É sempre o dobro, tá? Anota essa regra aí. Se o espelho se movimentar, aí o efeito é dobrado. Se o espelho for um metro para frente, a imagem vem dois para frente. Quer ver por quê? Calma. Anota isso, vai. Se o espelho se movimenta a um metro, a imagem se movimenta a dois. É o dobro. Quer ver o porquê? Anotado isso, deu um pause para você anotar. Agora olha o porquê. Aqui está o objeto. Fala para mim. Desse jeitinho que está aqui. Desse jeitinho que está aqui. Qual a distância do objeto até a imagem? Vai. Qual a distância do objeto até a imagem? Do objeto até a imagem. Não dá seis? Não dá seis? Então vamos ver. Na situação inicial, no início. Início. Imagem até o objeto dá seis metros. Confere e vê se você concorda comigo. Que no início do jeitinho está aqui. Da imagem até o objeto, a distância da imagem até o objeto, seis metros. Certo? Agora olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Agora, andar o espelho, deslocar o espelho um metro para frente. Eu não estou mexendo no objeto. Estou mexendo no espelho. O que você vai fazer agora? Presta bem atenção, pessoal. Presta atenção. A imagem estava aqui, né? Olha o que eu vou fazer com o espelho. Olha, eu vou tirar ele do zero e colocar ele para o um. Eu vou andar com o espelho um metro para frente. Ok? Vou andar com o espelho um metro para frente. Agora o espelho está aqui. Olha só. Agora o espelho está aqui. Quando eu andei com o espelho um metro para frente, olha o que aconteceu. Agora o objeto está a quantos metros do espelho? A quantos metros ele está do espelho? A dois, né? Concordam? O objeto não saiu daqui. O espelho que saiu daqui veio para cá. O espelho saiu daqui e veio para cá. Eu andei um metro para frente com o espelho. Espelho. Eu andei com o espelho um metro para frente. O que acontece? Agora o objeto ficou que distância dele? Dois metros, senhorão. Então agora, onde vai estar agora a imagem desse objeto aqui? Concordam que agora a imagem dele vai estar dois metros para dentro? Ou seja, aqui. Olha só. Onde vai estar a imagem? Com certeza a imagem desse objeto vai estar aqui. Concordam? Aqui vai estar a imagem desse objeto. Nossa, desenhei torto aqui. Aqui vai estar a imagem desse objeto. Por quê? Porque ele está dois metros do espelho. A imagem também vai ter que dar dois metros do espelho. Olha quanto que a imagem andou. Olha quanto que a imagem andou. A imagem andou dois metros. Ela estava na menos três antes, lembra? Agora que o espelho foi um metro para frente, ela fez dois metros. Perceberam? Quando o espelho andar um metro para frente, a imagem anda dois metros. Ou seja, é o dobro. E eu queria que você soubesse disso. É o dobro. Ela sempre vai estar na mesma distância do objeto. Agora ela não vai mais estar aqui. Ela andou dois. Vou até apagar para você agora. Agora eu vou apagar. Você lembra que ela estava aqui. Você lembra que ela estava aqui. Agora olha só. Sempre o objeto e a imagem ficam equidistantes. Equidistantes. Mesmo a distância. Então quando o objeto se movimenta, a imagem se movimenta igual. Se o objeto for um metro para trás, a imagem também vai. Se o objeto for dois metros para trás, a imagem também vai dois metros. Agora, quando o espelho vai um metro para frente, a imagem vai dois. Quando o espelho vai um metro para trás, a imagem vai dois metros para trás. Se o espelho fosse dois metros para frente, a imagem viria quatro metros para frente. Todo mundo entendeu? Eu sei que sim!